No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Apoio, Lojas, G, a gigante do seu lar, MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD 7 Pharma, sinônimo de economia e qualidade. Van Janelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limp, José Amilcar Congrupa Stos 801, Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. TVCHD 7 Pharma, TVC Agora. Fala turma, chegando para mais um TVC Agora, nesta manhã gelada de terça-feira, dia de Santo Antônio. Oh, coisa boa, o santo casamenteiro. TVC Agora com muita informação de Três Lagoas, informação de Paranaíba, Campo Grande e claro, promoção. O COF, hoje tem A Casa é Sua, tem matéria especial de 108 anos de Três Lagoas também. Bora, TVC Agora. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham TVC Agora. Daqui a pouquinho temos reportagem especial. Hoje é dia da gente contar um pouco sobre a história da igrejinha de Santo Antônio de Três Lagoas. É já, já. Olá, bom dia. O caso do agente penitenciário suspeito do assassinato de sua esposa, Joelma, 12 anos depois, continua sem solução. O Júri Popular foi adiado mais uma vez, em pedido do Ministério Público e também da defesa do agente. Confira mais detalhes na nossa programação. Criminosos estão roubando até portão em Três Lagoas. Daqui a pouquinho você fica sabendo. TVC Agora. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do TVC Agora, que é o programa da família Três Lagoense. Bom dia, Mari Verdam. A felicidade é depois de uma noite romântica. Loves in the... Não vai falar bom dia? Bom dia. Não, eu estou esperando você terminar de falar. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia para o pessoal de casa que está nos acompanhando nesta manhã de terça-feira. Gelada. Gelada, Israel. Geladíssima, dona Mari. Lá fora, você sabe, né? Neblina. Está chuviscando. Daqui a pouco a senhorita vem falar para nós da previsão do tempo. Sim, sim. E olha só, o pessoal que está aqui com a gente na Cultura FM, 106,5. Aumenta o seu radinho aí. Ô, coisa boa. Porque, olha, Israel, hoje tem muita coisa por aqui, né? Você sabe que eu amo rádio, né? Eu também, eu também. Adoro rádio. Para você que está sintonizado na Cultura FM, seja bem-vindo. Vocês fazem parte desta família. Amo vocês de coração. Para você que está ao vivo na TVCHD, claro, nosso carinho todo especial. Mas também estamos ao vivo nas redes sociais. Exatamente. Arroba CulturaTVC e arroba JPNewsMS. Já está aqui na sua tela, é só ir lá no Facebook, curtir, comentar, compartilhar. E no Instagram, pode também nos seguir por lá, viu? Eu ia dizer algo, mas calma. Sim. Atenção. Aham. 3-5-0-9-7-5-0-0. De novo. 3-5-0-9-7-5-0-0. O WhatsApp está na tela, onde você participa de todas as promoções, onde você também recebe informações. Sim. Pode participar do TVC na rua. Você pode participar do TVC agora. Exatamente. Pode participar também do cofre. Exato. Que inclusive... Dona Mara. Fala aí quanto a gente tem. Só para lembrar eles. 420 reais. Nesta terça-feira, 13 de junho. Tá bom? Chuchu. 420 reais. A gente já deu três dicas, só falta um número. Me dê, papai. Me dê esses 420, que eu estou demais de precisar disso. Mande sua nota de áudio, mande a sua selfie, mande a sua mensagem, enfim, faça parte da família TVC agora. Exatamente. Estamos aqui já prontos para receber a sua foto, a sua mensagem, a sua nota de áudio no WhatsApp. Participe conosco. Comenta também lá na nossa live. Se você quiser, assim, assim, só uma diquinha, comenta também a senha do cofre lá na nossa live. Muito bem. Hoje é terça-feira, é dia de sessão na Câmara. Daqui a pouco nós vamos ao vivo para lá. A Ana Cristina Santos está lá acompanhando e vai trazer para nós aí os destaques, né, do que foi pautado na Casa de Leis aqui de Três Lagoas, dona Mari Verda. Temos previsão do tempo também daqui a pouquinho. E olha, vamos aqui, porque meu diretor soprou nos meus ouvidos. Vamos ao vivo com ele, o rapaz que tem um HD externo pequenininho, pequenininho. Não fala assim de Fernando Moraes. Fernando Moraes, está tudo certo, está tudo sertão, meu amigo. Fala, meu querido Israel Espíndola, fala Mari Verda, estamos aqui ao vivo, direto da Sertão. Está tudo certo por aí, aqui está tudo sertão. Ao meu lado, o Daniel, você está bem? Tudo bem. É o seguinte, hoje é um dia com preço baixo, qualidade, aquele atendimento especial, mais um dia de bom atendimento aqui na Sertão. É isso aí, hoje nós estamos com vários produtos em promoções, ofertas especiais. A gente está com uma oferta especial aqui, um festival de hidráulica. Se você está nos ouvindo aí, nos vendo, vem para cá, corre para a Sertão, que a gente vai fazer uma rota aqui para mostrar algumas ofertas, algumas promoções que a Sertão tem para você, cliente, amigo de Três Lagoas e região. Então faz assim, eu vou deixar o microfone com você, porque é o seguinte, isso aqui eu sei que vai vender muito. Então já vou separar, moça, está fechado aqui, separa essa aqui para mim, pelo amor de Deus. Olha aqui, furadeira, furadeira maquita, é maquita, amigo, você que conhece, você que sabe dos paranóis, é maquita, é furadeira maquita. Essa aqui aguenta até dizer chega. Só 586,90, moça, já separa aqui, escreve aqui, Fernando Moraes, que eu já vou levar. Deixa aqui para mim, pelo amor de Deus. Daniel, vai deixando aqui, que eu vou já separar isso aqui para mim. Legal, é isso aí. Lembrando que nós estamos um tempinho aí, mudou tudo, está friozinho. Para aquecer esse dia, nada melhor do que um banho bem quentinho, um banho bem gostoso. E a gente vai mostrar alguns chuveiros, algumas ofertas que nós temos ali, para você que está nos assistindo aí. Você que está com aquele chuveirinho mais ou menos, aquele chuveirinho meia boca, vem para cá. Qual que é a ducha, qual que é o chuveiro? Conta para a gente. A gente tem os chuveiros da Lorenzetti, o Dual Shore, o preço está tudo fácil. É isso aí, vamos lá. As lentes do Rosildo Mora, vamos chegando na Sertão, o pessoal fazendo suas compras aqui. Olha que beleza, estamos chegando na Sertão. Rosildo, olha quantos lustres, ventiladores. Aqui na Sertão você encontra tudo. E aquela ducha gostosa. O problema é o seguinte, Daniel, tem um problema dessa ducha aí. Embaixo dessa ducha aqui, você vai querer ficar umas duas horas nesse banho, amigo? É isso aí, mas é uma ducha econômica. Você pode ver que ela tem uma tecnologia toda especial. Você tem ali, ela é uma ducha multitemperatura. E do outro lado ali, você vai encontrar uma ducha eletrônica, que você pode estar regulando a sua temperatura. Quando você regula a sua temperatura, não vai ficar caindo aquela... Você mexendo ali no registro, que não sei se acontece na casa de muita gente aí. O pessoal fica lá só regulando ali no registro a temperatura, não. Com essa ducha dual shower eletrônica, você vai regular ali com uma haste, você vai deixar o chuveiro num tempinho, na temperatura gostosa que você... Sabe que eu vou levar uma dessa pra mim também, Daniel? Sabe por quê? Porque lá em casa, o Rosildo lá em casa, quando esfria um pouquinho mais, minha mulher falou, bem, vem mudar o chuveiro aqui, que tá frio. Aí você tem que ir lá mexer. Nessa aqui, Rosildo, olha, ela já tem aquela haste. Você, minha amiga, que é baixinha, não tem problema, porque você mesmo vai regular, você não vai precisar chamar o marido, não vai precisar chamar o filho pra regular o seu chuveiro. E o preço tá bom, hein? Impressão, campeão. Lembrando também, se você está falando em economia, vamos falar daquela lâmpada econômica, uma lâmpada pra você estar economizando energia na sua casa. Que maravilha, que maravilha. Hoje em dia, economia é tudo. Hoje em dia, economia é tudo. Então, se você tá precisando aí, é trocar, é por tecnologia. De repente, queimou uma lâmpada, a gente sempre vai deixando pra última hora, né? E o preço tá bom, já pra você levar de baseada aqui da Sertão. É isso, Daniel? É isso aí, R$ 5,90 cada, e você vai deixar uma lâmpada ali guardada, caso aconteça alguma coisa assim, ou se não você tem uma lâmpada ali que está desfocada, não tá legal, você pode estar vindo aqui na Sertão, que você vai encontrar não só essa lâmpada, mas diversas opções com tecnologia pra economia. Também, se você precisar de uma luz, uma lâmpada pra área externa com um sensor solar, você vai encontrar que você pode carregar a sua lâmpada e não vai usar energia, vamos dizer assim, você vai ter uma energia limpa. Que maravilha, que maravilha. Ô, Daniel, é o seguinte, não tá no protocolo, mas eu vou mostrar isso aqui pelo seguinte, o 3Lagoense não pode com frio, né? Eu tô aqui sem blusa, mas o 3Lagoense não pode ver um friozinho que já tá botando blusa. Olha o aquecedor, o preço tá bom, tá excelente, só R$ 239,90, amigo? Você que tá com frio aí, dormindo com três cobertas, bora levar, porque é o seguinte, o aquecedor aqui na Sertão, só R$ 239,90, mas é só aqui na Sertão, é isso? É isso aí, preço especial, e a gente vai ter vários modelos, óbvio que vai ter pra quartos pequenos e também pra grandes ambientes. Lembrando também que o tempo ficou escasso a umidade, a gente também tem um modificador com preço muito legal, e é um produto que está girando muito, vendendo muito pra você, pra cuidar da sua saúde, da sua respiração. Vamos mostrar, vamos mostrar, vamos chegar chegando, seja bem-vindo a Sertão, tamo ao vivo aqui no TVC agora, você que acabou de ligar a TV, tamo aqui direto da Sertão. Você que tá ouvindo pelo rádio, estamos passeando pela Sertão aqui, e tem umidificador de ar pra você. Olha, você que tem filhos pequenos em casa, é o seguinte, nessa época do ano, a criançada começa a tossir, e aí você vai gastar com remédio. Não, vamos colocar aquele umidificador. Hoje o dia tá gostoso, 92% é a umidade relativa do ar, mas o clima tá seco nos últimos dias, então, por R$ 159,00, você leva esse umidificador de ar cala. É isso, Daniel? É isso aí, preço especial pra você que está nos assistindo, corre pra cá, e óbvio que você tá vendo aí que a gente tem várias opções que vêm trazer bem-estar para o cliente. A gente pensa nisso, no bem-estar, na economia, na tecnologia, onde não agride o ambiente, e que possa trazer benefícios para a sociedade. A Sertão trabalha com produtos com essa ideia, essa ideia de trazer benefício, bem-estar para o cliente. E falando em bem-estar para o cliente, você também pode encontrar pisos, pode encontrar balcão para a sua cozinha, você vai encontrar preços especiais em louças sanitárias, você vai encontrar preços especiais em produtos de metais. Quer dar uma olhada nos pisos? Bora lá, bora lá. E é o seguinte, Daniel, aqui tem piso, independente do tamanho da sua obra, do formato da sua obra. Você quer um porcelanato grande, tamanhos gigantes? Você encontra aqui. Você quer um porcelanato econômico? Você encontra aqui também. É isso, é para todos os tipos de obra, é isso, Daniel? É isso aí, você vai ter para uma obra econômica e, óbvio, também para uma obra que exija um glamour mais sofisticado. Começando por aqui, onde a gente está vendo, você consegue ver pisos a partir de R$19,90. Você que está fazendo puxadinho aí, está sem dinheiro, está na dureza, mas precisa fazer aquele puxadinho, tem aquele piso barato também, é isso? É isso aí. E, a partir de R$19,90, você consegue encontrar produtos especiais aqui na Sertão, com garantia, com procedência de fábricas, de fornecedores, que vai te dar total garantia. Não adianta você sair aí comprando de qualquer uma pessoa, comprando de qualquer fornecedor, sem você ter um respaldo técnico, sem um respaldo de garantia. E nós estamos bem na frente aqui, ó, o porcelanato, ele tem um primo, sabia dessa? Eu não sabia. É, é esse piso aqui, ó. É, o piso é primo, o primo é do porcelanato. Você pode ver que ele tem a semelhança de um porcelanato, tem uma absorvição quase próxima ao porcelanato, ele é retificado, você pode colocar com uma juntinha bem fininha ali, bem fixa, e você consegue encontrar ele por R$39,90. Ou seja, você pode falar que é porcelanato, o povo vai achar que é porcelanato, é isso? É, acontecia muito hoje, né, o pessoal falava assim que era um porcelanato mais em conta, mas isso aí não fica legal. Então, todo mundo hoje no mercado está praticando, dizendo, é um piso semigrez, não é um porcelanato, mas ele chega próximo ali, é primo, né? É o primeiro grau. O porcelanato tem 0,6 de absorvição d'água, esse daqui já começa a ter 10% de absorvição d'água. Então, vamos dizer ali que ele chega quase próximo das características de um porcelanato. E, óbvio, se você quer deixar a sua casa mais sofisticada, você investindo um pouco mais, você vai ter um porcelanato. Mas aí você está construindo, é uma para venda, para aluguel, coisa assim, você consegue colocar um produto que vai atender aí o seu projeto. Que maravilha. Ô, Daniel, aqui na Sertão a gente encontra tudo. Eu estou fugindo do roteiro aqui, mas é o seguinte, aqui na Sertão você encontra tudo. A gente já falou aqui de ferramentas, chega para cá, Daniel, a gente já falou de ferramentas, a gente já falou de piso, a gente já falou de luminárias, mas aqui você encontra até a panela de pressão para você fazer aquele ensopado, aquela vaca atolada, meu amigo, o clima está bom. Aí, de repente, você, meu amigo, você está vindo para cá para comprar uma ferramenta, uma furadeira, uma parafusadeira, está vindo comprar um piso. Alô, pedreiro? Alô, engenheiro? Alô, construtor civil? Alô, arquiteto? Você que está vindo para cá, já aproveita e leva aqui, ó, a panela de pressão, a pipoqueirinha para casa. Mas tem também um setor de utilidades aqui, eu não sabia não, olha que beleza, hein, Daniel? É isso aí, é um setor de utilidade. E hoje, né, o pessoal fala muito em café, fala em ser gourmet, aí você vai encontrar, está vendo, as balanças de precisão para você pesar o seu café, balança de precisão para você fazer a sua dieta ali funcional, se você tem a dieta, você não tem como medir e pesar, que legal, a Sertão investe nesses equipamentos de utilidade para a vida diária da pessoa. E se você for olhar ali, está uma garrafa de café italiana, para quem gosta de fazer um cafezinho diferenciado, xícaras, colheres, tudo o que você precisa para o seu forno, isso aí, a gente vai ter forno, a gente vai ter air fryer também, tem tudo aqui. Alô, açougueiro? Alô, você que tem o seu açougue, tem até máquina de moia carne, rapaz, aqui tem tudo, na Sertão tem tudo, só não tem uma coisa, já procurei aqui e eu não achei, Daniel, não tem preço alto. É isso aí, com certeza, você vai pegar a nossa loja, nós temos um tabloide mensal, que sai dezenas de ofertas e também toda semana um tabloide especial, onde você vai encontrar produtos direcionados para aquela semana, para aquele clima, uma sazonalidade especial. Bom, Daniel, eu estou ficando por aqui porque é o seguinte, estou vendo ali o pessoal de olho já na minha maquita, eu preciso levar aquela foradeira para a maquita para casa hoje, então vamos já encerrar por aqui. Daniel, o telefone, o telefone campeão de vendas da Sertão e o endereço da Sertão para a gente finalizar a nossa participação por aqui. É isso aí, 3509-6500. Maravilha, tem um 0800 também? Isso aí, nós temos o nosso 0800 e também você pode ir entrar no nosso site, fazer as suas compras no nosso site e retirar o produto na loja. Você pode estar entrando no site, conferir os nossos estoques e lembrando que a Sertão, ela tem 18 lojas no estado do Mato Grosso do Sul, a rede que mais cresce. Hoje nós estamos inaugurando uma loja em Naviaí, logo, logo nós estaremos inaugurando. Chapadão foi inaugurado agora em outras cidades do interior do Mato Grosso do Sul e cada vez mais expandindo. Corre para cá, você vai ter preço, vai ter ofertas especiais, bom atendimento, uma equipe bem treinada, pessoas aptas para te oferecer o melhor que tem de soluções para materiais de construção, para utilidades. Lembrando também que nós somos uma concessionária Estil. Olha, isso a gente não tinha falado ainda. É isso aí, nós somos uma concessionária Estil. Por ser uma concessionária, nós temos um mecânico próprio para as ferramentas Estil. Você chega aqui na loja, você vai precisar de um equipamento para fazer a sua jardinagem, ou um equipamento para a sua construção, ou um equipamento para a sua propriedade rural. Você vai encontrar esse produto aqui na Sertão. E com isso você vai ter um mecânico que vai estar te instruindo e também se o seu equipamento precisar de uma manutenção, se o seu equipamento precisar de alguma, vamos dizer assim, uma técnica diferente que precisa para esse equipamento, você vai encontrar aqui na Sertão. Corre para cá. Uma consultoria do equipamento. É isso aí, uma consultoria do equipamento. Lembrando que nós estamos abertos de segunda a sexta, das 7h até as 17h30, nos sábados, das 7h até as 13h. Então vem para cá, bora para a Sertão, aqui na frente do quartel. Todo mundo sabe, todo mundo conhece onde fica a Sertão. Está tudo certo por aqui, está tudo certo por aí no estúdio. Aquele abraço, Israel, direto da Sertão para a TVCHD. Está tudo certo, está tudo sertão. Grande Fernando Moraes, um abraço também para o nosso amigo Daniel. Daniel, exatamente. Israel, você viu que várias promoções lá na Sertão... Não tem desculpa para matar o banho hoje. É isso que eu ia falar. Ouviu? Inclusive... Ouviu? Tem muita gente querendo matar o banho. Vender, né? Não. Não deu banho. Pode passar na Sertão, promoção de chuveiros. Não, preço super acessível, chuveiro de qualidade. Aquele banho quentinho, quentinho. Pois é, adorei também. Não, e tem tudo lá, né? Tudo. Tudo que uma dona de casa gosta. Panela de pressão, eu vi também lá garrafa térmica de café. Você viu? Claro que eu vi. Meus olhos estão, ó, em tudo. Estou te falando que essa Mari Verdana tem os olhos de Tandera. Estava só observando. E por falar em casa, hoje tem. Hoje tem, a casa é sua. Olha aí. Nós vamos conhecer uma Três Lagoense campeã estadual de fisiculturismo. Forte. Maravilhosa. Eu estava até nervosa falando do lado dela. Por quê? Nossa, bonita, corpão, assim, ó. Assim? É. Assim mesmo? Hoje tem a casa... Hoje... Viu? Sua moral está lá em cima aqui, pessoal. Parabéns, viu, dona Mari? Porque a minha está lá embaixo. Hoje nós vamos continuar falando aí dessa série de reportagens especiais. Maravilhosa. Dos 108 anos de Três Lagoas. Pois é, Ana Cristina arrasou aí nessa série de reportagens. Eu estou, ó, amando. E a pauta é? A pauta é? A igrejinha de Santo Antônio. Inclusive, é hoje, né? O dia de Santo Antônio? Vou lá comer o bolo. Mas você já é casado? Caso de novo. Ah, eu também. Super casaria de novo. Exatamente. Eu já tenho 10, 11 anos. Casaria novamente. Nossa, que amor, hein? Vendo. Já vi a mensagem de hoje. Depois do dia dos namorados, voltamos com a nossa programação normal. Vai, teste. Para. Hoje tem o cofre, 420. Pode já começar a participar aí no Facebook, no WhatsApp, daqui a pouco tem sorteio. Exatamente. Vamos que vamos? Vamos. Start. Play. TVC Agora. Está no ar. TVC Agora. Arraiá de Ofertas Lojas G. O melhor para o seu arraiá está aqui. Chapéu Brasília 8, guri ou texano junino, só R$ 9,99. Vestido de festa junina do P ao GG por R$ 44,99. Colete junino infantil, apenas R$ 44,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Arraiá de Ofertas Lojas G. A Gigante do Celular. Encontrar um lugar para chamar de seu não é tarefa simples. Ele precisa atender as suas necessidades, ter o seu jeito. E é por isso que a Vanja Mello te ajuda a encontrar a melhor opção com segurança. Seja para venda, compras ou possíveis financiamentos. Vanja Mello. Fone Watts 67 2104 3571. Cresce 3199 barra MS. Vanja Mello. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557 no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Arantes, 875 no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para convidar vocês para nesse mês seus namorados presentear o amor que você ama aqui com os presentes da Verde Flora. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verde Flora você pode assistir café da manhã, assistir chocolate, orquídeas, variedade de buquês e muito mais. O que fica localizado na Verde Flora? A Verde Flora fica localizada na Avenida Codaldo Garcia 506. Telefone 35249767. Qual é o outro telefone, Sofia? 2104-1494. Então contamos com a sua presença. Vem para a Verde Flora! Tá na hora da previsão do tempo. Chuva, frio e muita neblina é o que temos na previsão do tempo desta terça-feira. Isso mesmo. Hoje a mínima, gente, por aqui foi de 15. 15 graus aqui em Três Lagoas e a máxima não passa dos 20 graus. Eita, tempinho gostoso para comer aquela sopinha, não é mesmo? Comer aquele, tomar aquele chocolate quente com os amigos, com a família. Hum, que delícia! Bora saber como que tá o tempo aqui em Três Lagoas lá fora? Ó, neblina, chuva, eu falei pra vocês, né? Frio, porque o Três Lagoense não é acostumado com frio. E olha esse tempo fechado aqui no centro de Três Lagoas. Venta um pouquinho, né? Quando tá calor a gente não vê uma árvore balançando. Mas no frio, olha só, gente, vento aqui em Três Lagoas, neblina e muito frio. Como eu falei pra vocês, hoje a temperatura não passa dos 20 graus. E olha, gente, amanhã será um dos dias mais gelados, né? A máxima por aqui não passa dos 17 graus, exatamente. Também temos chuva, neblina, né? E muito frio. Inclusive, olha só, atenção, motoristas. Essa neblina tá muito perigosa, viu? Então, você que tá aí no trânsito, né? Fica atento, porque a estrada tá molhado, o asfalto tá molhado, a neblina, querendo ou não, atrapalha um pouquinho. Então, fique atento. Vamos saber, então, como que fica a temperatura para amanhã. Começando aqui em Três Lagoas, olha, mínima de 13 graus, máxima de 17 graus, chuva aqui pra Três Lagoas. Brasilândia, então, a mínima será de 13 graus, máxima de 16 graus, chuva também em Brasilândia. Água clara, gente, a mínima por lá é 12 graus e a máxima 15 graus. Vamos saber, então, a aparecida do tabuado, mínima de 15, máxima de 19. Paranaíba, a cidade mais quente, viu? 15 é a mínima, máxima 21 graus. Inocência, mínima de 13 graus e máxima de 18 graus. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari, pois é, a frente fria que nós havíamos noticiado já está, se faz presente aqui em Três Lagoas e no decorrer da semana as temperaturas vão despencar, como a própria Mari já informou. A quarta-feira promete ser das mais geladas. Meu amigo, de quinta, sexta, sábado, é, chuchu, te prepara, te prepara, porque a previsão indica de 8 e 9 graus a mínima. Lembra quando a gente fala daquela amplitude, a mínima é tanto e a máxima? Pois é, não vai ter, vai ser bem reduzido. Inclusive, agora, neste momento, 20 graus aqui em Três Lagoas e essa é a máxima. Ou seja, daqui para a tarde as temperaturas vão estar, ó, só em declínio. Então, pode preparar aí o casaco, a culinária e sempre é bom ressaltar, ajudar aquele próximo que não tem condições, principalmente os moradores de rua. Tá bom? Combinado? Bom, dando sequência aqui no TVC Agora, terça-feira, é dia de sessão na Câmara e é pra lá que nós vamos com a repórter Ana Cristina Santos. Bom dia, Ana! Olá, Israel! Olá a todos que acompanham o TVC Agora. Pois é, a gente fala direto aqui do plenário da Câmara de Vereadores. Hoje é dia de sessão e durante a sessão de hoje, vários assuntos foram abordados aí pelos vereadores com destaque na sessão de hoje para o serviço de iluminação pública em Três Lagoas. Muitas reclamações a respeito deste serviço na cidade, os vereadores reclamando de pontos que estão escuros, lâmpadas queimadas e, segundo vereadores, a empresa terceirizada pela Prefeitura não tem prestado um serviço a contento, tem deixado muito a desejar. Não só aqui no perímetro urbano, mas também no distrito de Arapuá, por exemplo. Foi uma das reivindicações, os vereadores usaram a tribuna para reclamar que lá o distrito de Arapuá tem vários trechos que estão às escuras. E aqui em Três Lagoas, ainda de acordo com alguns vereadores, eles entraram em contato com essa empresa para solicitar o reparo de algumas lâmpadas, mas a empresa informou de que não tem o material para fazer essa substituição. Então, por isso, então, os vereadores cobraram da Prefeitura para que a Prefeitura possa cobrar dessa empresa que é terceirizada para que possa melhorar o serviço de iluminação pública aqui em Três Lagoas. O serviço de iluminação pública não é mais de responsabilidade da Electro, né? Ele voltou a ser de responsabilidade do município que, por sua vez, contratou uma empresa para prestar este serviço. A questão da coleta de lixo também em Três Lagoas foi alvo de reclamações aqui na Câmara. Constantemente, os vereadores têm questionado a maneira com que a empresa financiar tem feito este serviço na cidade, principalmente no que se refere a amontoar lixo nas esquinas, o que acaba gerando transtornos, porque os animais, cães, gatos acabam rasgando os sacos e aí fica complicado, porque fica aquele lixo espalhado no chão. Então, foram um dos principais assuntos aqui discutidos na sessão desta terça-feira. Eu volto aos estúdios. É com vocês, Rael. Obrigado, Ana. E essa questão do lixo tem gerado muitas polêmicas mesmo, né? Porque você imagina, você chega em casa e está lá aquele lixo todo amontoado. Aí vem o gato, o cachorro, revira tudo aquele lixo. Ê, trabalho redobrado! Gente, vamos falar do abono salarial do PIS e do PASEP, que começa a ser pago nesta semana para os novos grupos. Confira na reportagem que tem direito a receber. O abono salarial do PIS e PASEP de 2023, ano base 2021, vai ser pago na quinta-feira, 15 de junho, a quatro novos grupos. A Caixa Econômica Federal deposita o dinheiro para os nascidos em setembro e outubro. E o Banco do Brasil paga os servidores públicos, que tem o número 6 e 7 de final de inscrição no PASEP. A estimativa é que nesta rodada de pagamentos, mais de 4 milhões de trabalhadores vão receber o benefício em todo o país. De acordo com a instituição, os trabalhadores têm até o dia 5 de agosto para solicitar a sua parte dos 25 bilhões disponibilizados. Todo o processo pode ser feito diretamente no aplicativo do FGTS. O pagamento do PIS e PASEP foi reajustado, seguindo o salário mínimo no dia 1º de maio, sendo o valor atual de R$ 1.320,00 como teto. Mas essa quantia pode mudar de acordo com o número de meses trabalhados. O último lote de pagamentos do abono salarial PIS e PASEP será pago no mês de julho, mas os beneficiados terão até o dia 28 de dezembro para sacar o valor. E se você tem dúvidas, confira agora o calendário de pagamentos. Para as pessoas que nasceram nos meses de setembro e outubro, o pagamento vai ser a partir do dia 15 de junho. Para quem nasceu em novembro e também dezembro, a partir de 17 de julho. Em relação ao PASEP, quem tem ficha de inscrição final 6 recebe a partir de 15 de junho, assim quem tem ficha de inscrição no final 7. Já quem tem ficha de inscrição final 8 e final 9 recebem a partir do dia 17 de julho. Muito bem, se você não conseguiu anotar aí o calendário, calma, fica tranquilo, que essa reportagem já está disponível em nosso portal RCN67. Acabando o TVC, dá uma olhadinha lá e aí sim você pode anotar com mais tranquilidade, com mais calma. Tá bom? Hoje, terça-feira, que terça-feira especial. O clima está gostoso, tem muita gente que gosta, né? Hoje também é dia de Santo Antônio, daqui a pouco a gente vai conferir uma reportagem super especial da Igrejinha de Santo Antônio. Vamos conferir também a programação das festividades para os 108 anos. Mas hoje, gente, é dia de estreia aqui no TVC agora e ela chega trazendo, ó, ótima, uma dica de economia e qualidade. Tati Moraes. Opa, desculpa, tivemos um problema aqui no nosso microfone da Tati Moraes. Vou pedir aqui para o nosso assistente. Voltou? Está tudo certo? Voltou o áudio, diretor? Voltou? Programa ao vivo, Tati Moraes, é assim, tá? É do nada, tem hora que funciona, tem hora que não funciona, tudo resolvido. É igual na sua casa, você está ali cozinhando, de repente, acabou o botijão de gado. Calma, agora sim, Tati Moraes. É isso mesmo, Israel. Bom dia para você, bom dia para você que está aí acompanhando o TVC agora na sua casa. E o recado que eu tenho para falar é que quem ama, cuida e cuida de verdade. Por isso, a Sete Farma cuida de você, viu? Precisa de algum medicamento e não pode sair da sua casa? Entre em contato com a Sete Farma no telefone 673524-0730 ou também peça pelo WhatsApp e faça o seu pedido que o pessoal leva até você, viu? A Sete Farma entrega em toda a cidade de Três Lagoas, então você pode ter o seu pedido e também fazer o seu cartão. É isso mesmo, a Sete Farma tem a opção de você fazer o seu próprio cartão e até 45 dias para pagar. Loja 1, Manuel Faria de Duque, 1673 no Vila Verde. WhatsApp é o 67991855418. E loja 2, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1372. Santos Dumont é o bairro e o WhatsApp é o 67991087836. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Israel. Muito bem, dona Tati Moraes. Que talento, hein? Você viu? Que voz. Ei, rapaz, eu queria uma voz dessa potente. Ó, Tati Moraes vai participar agora conosco aqui do TVC agora. Mas, agora, aquele pulinho até Campo Grande nos estúdios da CBN, essa emissora que compõe o grupo RCN. Hoje, aqui comigo também, olha só, é a dona Cris, é isso mesmo, né, diretor? Dona Cris Reis. Dona Cris Reis, pelas vestimentas, o frio chegou aí também na capital, né? Quais são os destaques dessa manhã de terça-feira, além de ser feriado, né? Hoje é feriado municipal, feriado de Santo Antônio, lá em Campo Grande. Bom dia, Cris. Bom dia, Israel. Muito frio aqui em Campo Grande, 11 graus neste momento e a sensação térmica de 10 graus. Realmente está bem friozinho, nós não somos muito acostumados com frio, né? Hoje eu vim bem equipada e as novidades é que, uma das novidades, é que apesar do frio, os fiéis compareceram ali na paróquia Santo Antônio, nosso padroeiro aqui de Campo Grande, como você disse, para pegar o bolo de Santo Antônio. 13 mil potes de bolo, com mil alianças distribuídas aí, os 13 mil potes, para aí, quem sabe, né? Encontrar o meu não veio com aliança, viu, Israel? Já vasculhei aqui e realmente não fui premiada, vamos dizer assim. Ei, dona Cris, confesso que quando morava em Campo Grande, trabalhava aí, também já cobria aí essas festividades de Santo Antônio, também não tive essa sorte de encontrar aliança, viu? Mas, enfim, aliança, tradição, essa festa é muito bacana. Cris, muito obrigado pela sua participação, ótimo plantão para vocês aí, nessa 11 graus, hein, menina? Que que é isso, viu, dona Mária? Lá em Campo Grande, 11 graus neste momento, hein? Uma ótima tarde, a gente se vê amanhã, tá bom? É isso aí, amanhã nos vemos. Bom feriado, bom feriado para mim aqui, né? Para vocês, um ótimo dia. Tá certo, Cris, é, feriado municipal lá em Campo Grande, festividade, já pensou? 13 mil pedaços de bolo, é tradição, é uma festa religiosa tradicional de Santo Antônio, 13 mil pedaços de bolo foram distribuídos nesta manhã de terça-feira. E lembrando, daqui a pouco nós vamos conferir a programação das festividades de Santo Antônio aqui em Três Lagoas, hein? É, tem procissão, mas daqui a pouco a gente fala. Ó, junho é mês das festas juninas e muitas pessoas vão às lojas para garantir adereços, decorações e enfeites com a temática. E nós percorremos o comércio local para saber como estão as vendas para as tradicionais festas. Bandeirinhas, balões, brincadeiras, chapéus de palha, vestidos, trajes característicos e comidas típicas. Esses são os itens que normalmente estão presentes nas tradicionais festas juninas, que já começaram neste mês de junho por todo o Brasil. Em Três Lagoas, o comércio garante que já está preparado para atender todos os consumidores que gostam de celebrar as festas juninas com muitos adereços e enfeites. Luiz Eduardo Oliveira é gerente comercial de uma loja. Ele conta que o público está animado e garantindo vários itens de decoração. A expectativa está muito boa, o pessoal já está se antecipando, tá? Nas compras aí, já está saindo algumas festinhas juninas nesse mês, o pessoal já está comprando. O pessoal tem se animado bastante nesse ano e o pessoal está bem aquecido para fazer as compras de festas juninas. Desde o mês de maio, já era possível encontrar alguns itens juninos nas prateleiras de lojas. Os lojistas anteciparam as vendas justamente para que os amantes dessa tradicional festa iniciassem o mês de junho já comemorando. E claro, garantindo o traje típico e as decorações. O mês de junho é sempre de muita celebração para os Três Lagoenses. E os itens que eles mais procuram para decorar em suas festas juninas são as famosas bandeirinhas e também aqueles tradicionais chapéus de palha. Outros itens também procurados pelos consumidores são os trajes característicos, como a camisa xadrez e vestidos. Além das comidas e dos doces típicos. Os queridinhos da festa são a paçoca, pé de moleque, pé de moça, doce de leite e pipoca. Muitas delícias para dar um toque especial na festividade. A atendente, Diane Cruz, destaca que esses itens são sempre os mais procurados pelos consumidores. As vendas estão acontecendo. A gente vai ter o mês de junho inteiro com as nossas ofertas e enquanto duraram os estoques. O público está animado sim, estão vindo procurar. Tudo o que eles estão procurando, eles estão encontrando aqui na loja G. E é isso. E se engana quem acha que as festas terminam em junho. As comemorações continuam no mês de julho, com a festa julina. E o comércio varejista também vai aproveitar a dobradinha de comemorações. Também é bacana que o pessoal está se programando para a festa julina, que é em julho. Então a tendência é cada vez mais sair esses itens de festa julina. Que época mais gostosa do ano. Falou de festas tradicionais, eu adoro. Eu não tenho que se negar. Ah, não gosto. Não, eu amo. Festa tradicional brasileira, estou dentro. Dentro. Só não vou falar que estou com a roupa de vestir, porque tem que trocar de roupa, né? Para a festa julina, festa julina. Enfim. E é época de festas, né? E muita gente tem a tradição de soltar os fogos de artifício. Mas é preciso alguns cuidados para evitar acidentes. Confira na reportagem. Eles são coloridos, luminosos e deixam as festas mais alegres. Os fogos de artifício estão presentes em diversas comemorações dos brasileiros. E nesta época de festa junina, muita gente utiliza o artefato nas comemorações. Mas, para usá-lo, é preciso ter alguns cuidados. Principalmente, se tiver público, como orienta o tenente do Corpo de Bombeiros, Reinaldo Cândido. A gente sabe que os fogos de artifício, principalmente virada de ano, em época junina e julina, a gente sabe que o barulho dos fogos de artifício irrita demais o ouvido dos cachorros, que são muito sensíveis. Eles escutam sons que o ser humano não escuta, né? Então, a recomendação também é comprar os fogos de artifício, aqueles de luminosidade, não de barulho, né? Até porque a gente já sabe que incomoda bastante também muito barulho, né? Então, é a recomendação que a gente tem, literalmente, é comprar fogos de artifício com segurança e ter aquele pensamento aí que a gente tem que tratar bem os nossos animais também. Os fogos de artifício são explosivos de efeito pirotécnico ou sonoro, feito para fins de entretenimento. Efeitos estéticos ou visuais. Eles também podem ter diversos tipos, formatos e efeitos diferentes. Mais comuns são os fogos de estampido e os fogos de efeitos visuais, que são divididos em vários tipos. Bombas, foguetes, rojões, fontes, classificações e níveis de restrição. Mas, para todos eles, é preciso ter a tensão redobrada. É preciso responsabilidade na hora de manusear um fogo de artifício e também saber escolher o local certo para soltá-los. Nada de soltar fogos próximos à rede elétrica e também árvores para evitar acidentes. E na hora de comprar os fogos, dê preferência às lojas que tenham alvará do Corpo de Bombeiros. Em Três Lagoas, José Cláudio trabalha na venda de fogos de artifício há mais de 15 anos. Experiente no assunto, ele explica que fez várias adequações para obter o alvará que lhe permite vender os fogos de artifício com segurança. Então, essas regras, você teria que medir todo o seu espaço com engenheiro técnico, tanto elétrico como civil. E, mediante isso aí, levaria toda a documentação pelo Corpo de Bombeiros. Eles vão vir no estabelecimento, eles vão vistoriar, ver se realmente o extintor de água e de pó está no devido lugar. Você tem que ter as lâmpadas de emergência, tem que identificar as saídas. As saídas, caso dê alguma coisa de perigosidade, você já tem as placas indicando. O comerciante também notou uma mudança no comportamento dos consumidores. Hoje, as pessoas têm optado por fogos luminosos e com baixo efeito sonoro. Isso mostra que as pessoas estão mais preocupadas com as questões ambientais. Sim, com certeza, devido a essas mudanças. Só que hoje, já estão implantando fogos com menos barulho, no caso. Já temos. Hoje mesmo, por exemplo, eu não estou tendo aqui. Mas, provavelmente, para o final do ano, nós vamos ter. Outro fator que merece cuidado são as decorações. Fogueiras não devem ser montadas próximos à rede de viação elétrica, assim como as bandeirolas não podem ser instaladas em postes de transmissão de rede elétrica para evitar acidentes. Então, é terminantemente proibido o acesso aos postes de energia. A Electro reserva esse direito a ela. E as empresas de internet, por exemplo, elas são concessionadas a prestar serviço com autorização da Electro. Então, qualquer coisa que você colocar no poste, você é responsável. Por exemplo, a gente não vê propagandas nos postes, a gente não vê nada disso. Porque é o único e exclusivamente da concessionária de energia do município. Então, qualquer bandeirola que você colocar e causar, por exemplo, um acidente, de cair essa bandeirola, passar um motoqueiro e sofrer um acidente, quem colocou pode ser até responsabilizado. Mas sempre a gente, se tiver que fazer uma festa junina, na sua casa, no seu sítio, num rancho, sempre estar com a orientação de um adulto aí, não deixar as crianças sozinhas montarem essas fogueiras aí, porque são causas aí de acidentes com queimaduras e queimaduras graves. Com esses cuidados, pode ter a certeza que a festa vai ser de arromba, com segurança e alegria. Muito cuidado na hora de soltar fogo de artifício, é bacana, eu gosto, deixa a festa mais colorida, deixa a festa mais animada, mas é preciso responsabilidade, tá certo? Até porque não queremos incomodar a vizinhança, não quero que você também tenha que ir para o pronto-socorro, enfim, responsabilidade. Gente, um recado rápido, há alguns bairros, a partir de hoje, por problemas elétricos no sistema de abastecimento, vai ser afetado aí o abastecimento de água. Novo Oeste, Orestinho, Loteamento OT, Loteamento Império, Jardim das Primaveras, Vila Verde, Imperial e também adjacências. A previsão da regularização do fornecimento de água é daqui a pouco, às 13 horas e 13 minutos. O sistema Santa Luzia, Zona Alta e também alguns setores, tá certo? Dado o recado, bora comigo, TVC Agora está no ar, muita informação, temos promoção. Temos entretenimento, promoção, vamos voltar a falar de promoção? Rapidinho. R$ 420,00? Daqui a pouco. Lá no Instagram, não, lá no Facebook? Facebook. E também no nosso WhatsApp. WhatsApp. Qual é? Pensa aí, 090, quase que eu falei, 090, Mário Verdão, hoje é dia de Santo Antônio. No próximo bloco, já estou aqui, eu sei por que você está assim, eu sei, mas não vou falar. Não fale. No próximo bloco, vamos saber da programação, vamos ter uma reportagem especial sobre a igreja de Santo Antônio. Não sai daí não. Não sai, estou aqui. Já volto. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru 2543, Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 999772557. Para um casal, para uma família, para uma pessoa sozinha, um adulto, acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saia daqui e esteja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então vamos procurar. Falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás e eu vou marcar e eu vou visitar. E vamos visitar. Muito obrigado mesmo. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Arraiá de ofertas Lojas G. O melhor para o seu arraiá está aqui. Caneca Decor, festa junina, de 430 ml, só R$ 3,99. Garrafa térmica, 750 ml, por R$ 24,99. Pipoqueira, 4,5 litros, apenas R$ 39,99. Parcele suas compras em 12 vezes, sem nada de juros dos cartões. Arraiá de ofertas Lojas G. A gigante do seu lar. TVC Agora. De volta com o TVC Agora, especial nesse dia de Santo Antônio, clima gostoso, né? Tá de bom. Ai, já não vejo a hora de falar tchau pra casa, tomar aquele caldinho quente, hein? Participa com a gente. Manda sua mensagem, 3509-7500. Já manda também aí a dica, né? O seu palpite pra abrir o cofre, R$ 420. A senha do TVC Agora, posto Nikkei. Viu? Tá esquecendo. Nikkei. Boleto Nikkei. Boleto, posto Nikkei. É, tem promoção também. Rapaz, o que não falta? Para que eu perdi. Então vai lá no 3509-7500, que lá você fica informado de todas as promoções. Tá bom? Hoje é dia de Santo Antônio e temos uma programação especial nessa data. E o repórter Antônio Luiz tem os detalhes. Fala aí, Toto. Hoje, dia de Santo Antônio, já pela manhã, teve missa especial, missa campal. E tem mais comemorações durante o dia. Quem vai contar pra gente sobre essas comemorações, sobre alusivas ao dia de hoje, é o Padre Rogério, responsável aqui pela igrejinha. Padre, o que mais a gente vai ter no dia de hoje? Hoje é um dia de grande alegria, Santo Antônio, padroeiro da nossa cidade. Agora, final da tarde, 18h30, temos a procissão, que sai aqui de frente à nossa igreja de Santo Antônio, segue até a catedral, onde temos missa solene. E hoje é entrega, você que reservou, né, que adquiriu o bolo de Santo Antônio, após a missa às 19h, é a hora de retirar o bolo e, quem sabe, levar aí uma aliança de ouro. Nós temos esse ano três alianças de ouro colocadas no bolo de Santo Antônio. O Felizardo já pode renovar os votos ou, quem sabe, já marcar o casamento, né? Tem dado sorte? Graças a Deus. Do ano passado, os dois, um renovou os votos e o outro tá casando já. Opa, que beleza, né? Só alegria, graças a Deus. Obrigado, mano. Obrigado, Deus abençoe. Voltamos ao estúdio. Valeu, Total, obrigado ao Padre Rogério, grande Padre Rogério, simpatinha e pessoa. E na sexta reportagem especial sobre os 108 anos de Três Lagos, a gente vai contar a história da Igrejinha de Santo Antônio. Veja na reportagem especial da Ana Cristina Santos, do cinegrafista Marcos Silva e a edição do Marcos Felipe. A Igreja de Santo Antônio foi construída em 1914 em um terreno doado por Teutônio Mentes, comerciante que chegou a Três Lagoas em 1912. E de acordo com o historiador e diretor de turismo, Rodrigo Fernandes, a construção da igreja foi uma forma de homenagear os portugueses que viviam em Três Lagoas e ao padroeiro lusitano Santo Antônio de Pádua, também conhecido como Santo Antônio de Lisboa. No primeiro momento, Três Lagoas vai receber uma quantidade considerável de imigrantes que viam na ferrovia uma grande oportunidade para desenvolver as suas vidas e também buscar novos meios econômicos para sustentar suas famílias. Então, já em 1912, Três Lagoas já conta com uma quantidade considerável de imigrantes poloneses, russos, italianos, portugueses, austríacos, espanhóis e principalmente os árabes que estavam efetivamente com comércio em Três Lagoas. Então, o senhor Teutório Mendes e o senhor Bernardino Mendes se deslocam para Três Lagoas, que não havia sido emancipada já em 1912 e aqui eles formam um vínculo comercial, abrem uma casa de comércio que era a casa portuguesa, que fica atualmente um prédio atrás da igrejinha de Santo Antônio. Ali foi o primeiro comércio que eles desenvolvem em Três Lagoas, era uma casa de secos e molhados que ficava na frente do terreno da igrejinha. Então, eles decidem, nesse terreno, construir uma igreja em homenagem a Santo Antônio de Lisboa, padroeiro dos portugueses. A igrejinha de Santo Antônio, ela passou por uma restauração e atualmente, uma vez na semana, toda sexta-feira, ao meio-dia, acontece missa aqui na paróquia. A igrejinha de Santo Antônio, ela está na construção imagética, identitária, dos Três Lagoenses. Ela faz parte dessa construção identitária, dessa cultura local que nós temos e ela é um ponto importante para a compreensão de como nós vemos o mundo a partir da nossa identidade. Então, ao longo do tempo, criou-se mitos da igrejinha, mantiveram histórias também acontecidas dentro da igrejinha. Muitas se tornaram mitos, é o caso do Pretinho Aleijado. É uma música escrita pelo Ted Vieira nos anos 60, que ela foi interpretada tanto pelo Sérgio Reis, pelo Tião Carreiro e Pardinho e que vai construir esse mito dentro do pensamento coletivo dos Três Lagoenses. Na realidade, o Pretinho Aleijado existe apenas no nosso imaginário. A gente materializou o Pretinho através da música do Ted Vieira e ele se tornou um mito para a nossa cidade, onde muita gente acredita que realmente o Pretinho Aleijado existiu. Mas o Pretinho Aleijado existe apenas no nosso imaginário. E outras histórias. Existe uma história que a igrejinha, em 1918, vai receber aqui, já em 1918, vai receber o filho do Conde Deux, que é o filho da princesa Isabel. Muitos, na época dos anos 60, na política, a igrejinha vai receber grandes notáveis, inclusive o Juscelino Kubitschek e o Jânio Quadros, que vêm em campanha para Três Lagoas. Três Lagoas era muito importante politicamente na época e eles se deslocam e fazem uma visita aqui na igrejinha. Então existem muitas histórias da igrejinha que fazem parte da construção da nossa cultura, da nossa identidade e da nossa visão de mundo hoje como Três Lagoenses. São muitas as histórias em torno da igrejinha de Santo Antônio de Três Lagoas, mas, segundo o historiador Rodrigo Fernandes, muitas são mitos. A dona Rosa Maria Spinelli Correia tem 75 anos e, desde criança, frequenta a igrejinha de Santo Antônio. É devoção, mas é que desde criança a gente frequenta, né? Era que começou aqui a igreja, né? Aí depois aqui passou para a catedral, mas aqui é matriz, realmente. E a gente sempre frequentou a Via Trezena, era aqui, agora não é mais, é na catedral. Então toda a vida a gente frequentou aqui a igreja Santo Antônio. Era uma capela, né? Mas o padre agora é igreja mesmo. Por incentivo da mãe, a dona Rosa começou a frequentar a igrejinha de Santo Antônio muito cedo. Minha mãe é que nos incentivou muito, né? A Santo Antônio, porque mãe sempre quer que a filha case. Então eu tenho até um quadro grande de Santo Antônio e foi por isso que a gente... E agora eu frequento aqui, frequento não, venho porque a igreja ficou fechada, assim, há muito tempo. Aí o prefeito, né? Já mandou pintar, deu uma arrumada e a gente, o padre, resolveu fazer essa missa. Antes era na segunda-feira, aí agora passou para sexta ao meio-dia. Então a gente vem aqui. Como eu sou ministra, eu venho sempre, toda sexta-feira a gente está aqui. Eu e a minha outra companheira. A igrejinha de Santo Antônio já passou por três processos de restauração, sendo a primeira no ano de 1939, a segunda em 2003 e a terceira, cuja obra começou no final de 2020, foi entregue no final de 2021. Atualmente a igreja fica aberta apenas uma vez na semana, somente no dia da missa, que acontece às sextas-feiras ao meio-dia. E os mitos envolvendo a igrejinha, conforme a Dona Rosa, são de muitos anos. Esses relatos a gente ouve sempre, né? Que tem o negrinho, né? Que tem o menino, né? Que tocava, né? O sino. Então, isso aí é de muitos anos. Eu fiquei triste ao saber que o aleijadinho só existe no imaginário. Saudoso, tinha um carreiro pardinho, bom demais. Mas pra mim, seu Ivair, vai continuar existindo. Ah, sim, vai que essa moda é bom demais, mus. Pensa no modão. Depois você dá um Google aí, você escuta essa música. Ô, música boa. Bom, chegando agora, ela, a Tati Moraes, com mais uma dica pra você fazer economia. Tati? É isso mesmo, Israel. Agora eu vou falar pra você da loja que te traz as melhores tintas para o acabamento aí da sua obra ou até mesmo aí da sua reforma. Eu tô falando de Mundo das Tintas, isso mesmo. E sabe quem tem um recadinho especial aqui pra gente? A Ellen. Vamos conferir? O Mundo das Tintas, agora com você na TV, vem trazer excelentes novidades de tintas e revestimentos pra Três Lagoas e região. E esse Mês das Mães, todo mês de maio, pra você que quer reformar ou embelezar a casa da sua mãe, estamos com excelentes ofertas. Venha conferir comigo. Grafiato e textura 20kg, a partir de R$ 79,00, com mais de 2.000 cores disponíveis pra atender você, nosso cliente. Exatamente, 2.000 cores a pronta entrega disponíveis pra vocês. Além de massa PVA por R$ 37,00, selador acrílico por R$ 79,00 e latex 18 litros, a partir de R$ 169,90 e tinta piso 18 litros, a partir de R$ 199,90. Lembrando que todos esses preços, o Mundo das Tintas está parcelando em até 10 vezes sem juros. É isso mesmo. Todos os preços promocionais estão sendo parcelados até em 10 vezes sem juros por todo mês de maio. Perguntando pra mim, mas Ellen, você tem Luxcolor, Coral ou Subvenil? Temos também. Traga o seu orçamento, venha conversar com um de nossos vendedores e confira. O Mundo das Tintas está localizado na rua Rosário Congro, 2543, e o nosso telefone é o 3522-0498. Repetindo o nosso telefone, 3522-0498. O Mundo das Tintas, um nome forte em tintas. Viu aí? Muitas promoções com a nossa amiga Ellen. Mundo das Tintas, Israel. Muito bem, dona Tati Moraes, aí trazendo ótimas dicas de oportunidade, qualidade e economia. Nesta semana temos feriado em aniversário de Três Lagoas e, claro, vamos conferir a programação para este feriado e as festividades. Além disso, né, nesta semana haverá também o tradicional desfile cívico-militar. Acompanhe na reportagem. Além da tradicional missa em alusão ao padroeiro da cidade, na quarta-feira às 19h, haverá o desfile de bandas e fanfarras. Segundo o maestro Relíquias, neste ano haverá a participação de 10 bandas de outros municípios. Para Relíquias, maestro da banda marcial Cristo Redentor, o Festival de Três Lagoas é um dos melhores do segmento no Brasil. O melhor festival de bandas do Brasil, sem sombra de dúvida, e as expectativas são as maiores, as melhores, né? Em contato com as bandas, todo o planejamento que começou desde dezembro, né? O Festival de Bandas e Fanfarras de Três Lagoas é coordenado pela Secretaria de Assistência Social, através do Departamento de Proteção Básica e aqui por nós, a banda, a coordenação da banda, né? Que idealizamos, né? E trabalhamos nele pelo menos sete meses no ano. Além das bandas de fora, o festival terá também as bandas de Três Lagoas. A banda Cristo Redentor, banda 15 de junho, que são de oriundos veteranos da banda, né? De músicos veteranos da banda, e a banda do João Map, totalizando 13 bandas, será um festival que será no dia 14 de junho, às 19 horas, na esplanada ali da NLB, e no dia 15, no desfile cívico-militar, e este que é de responsabilidade da Secretaria de Educação em Cultura, essas bandas também estarão dando uma participação, um brilho a mais no desfile de Três Lagoas. Os preparativos para o tradicional desfile cívico em comemoração ao aniversário de Três Lagoas também estão a todo vapor. O desfile também acontecerá na esplanada da NLB, só que no dia 15 de junho, às 8 horas da manhã, como destaca o diretor de Cultura, Erickson Plesley. Este ano nós traremos o tema Três Lagoas, 108 anos de História, Educação, Cultura e Desenvolvimento. Aí nós traremos para a avenida as unidades de ensino da rede municipal da Secretaria de Educação e Cultura, hoje conduzida pela secretária Ângela Maria de Brito e toda a equipe da Secretaria de Educação e Cultura. E as entidades, primeiramente as entidades de segurança pública, depois as unidades escolares, a escola João Mageno Pinto, que se inscreveu para fazer parte desse desfile, nós traremos uma homenagem a Eufrosina Pinto também, uma surpresa para todos vocês e também ao seu João Mageno Pinto e a feira central e demais temas que nós estamos contando com a presença de toda a população de Três Lagoas, que se faça presente no desfile de Bantes Fanfá, dia 14 e no dia 15 o desfile do aniversário da cidade. A programação em alusão ao aniversário de Três Lagoas, no entanto, começa antes do desfile. Sete horas a concentração, sete e trinta aqui na Praça Senador Ramstevich, o achiamento das bandeiras, com as autoridades e a banda Cristo Redentor e às oito horas, mais tarde às oito e dez, nós estaremos iniciando o desfile em comemoração aos 108 anos de emancipação política administrativa na nossa querida cidade de Três Lagoas. Qual que é a previsão de duração do desfile? A duração do desfile, em exemplos de anos anteriores, duração de duas horas e meia no máximo, três horas no máximo estourando. Mas nós estamos aí tratando para não ter nenhum tipo de atraso, nenhum tipo de buraco nessa questão aí do desfile e para que ocorra na melhor e no menor tempo possível, para não ser muito cansativo para as crianças e para os adultos também e para a sociedade que estará presente. Já está agendado a partir de hoje, então às dezessete horas já temos a procissão, a missa solene, começa as festividades, está aberta as festividades, tá bom? Daqui para frente, meu amigo, festa, mas com moderação, tá bom? Não vai querer vir fazer tumulto para não aparecer lá no pulseiro de pão. Muito bem, seguindo por aqui, dona Mari Verdam. Senhor Israel Espíndola. Está numa alegria danada, né? Você acertou a senha do cofre? Queria. Queria 420 reais. Eu sei que você ia gastar esses 420 reais. Nossa, é muita coisa, você não sabe não. Sei. É muita coisa. Sei. Na onde? 090, opa! Quase, né? Anotou. Daqui a pouco a gente começa já a falar. No nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais, que aqui é assim, o Israel quando dá na telha, assim, ele quer ir pelo WhatsApp. Quando dá na telha? Quando dá na telha, ele quer ir pelo Facebook. Então se eu fosse você, comentava nos dois. Nos dois. Ô diretor, como é que está aí a situação aí do nosso relógio que não para, ele voa? Está tudo certo? Estamos com um tempinho, a gente pode mandar beijo? Manda beijo. Manda beijo. Eu quero mandar um beijo lá para o pessoal da Aguima. Olha aí o pessoal da Aguima, um beijo para vocês. É você? Eu falei, sim, sou eu, depende do que. Ela falou, é você que fica lá com a Mari? Eu falei, não, é a Mari. Fica com a Mari o quê? A Mari que fica, eu não. É ela a bagunceira. Não. Record mundial. Ah não, hoje é terça. Sim. Eu já ia falar três dias sem ter que passar no RH. Estou há dois dias sem ter que passar no RH, viu dona Mari? Sei. Dois dias. Você não passou ontem porque o RH não estava lá, senão você tinha rido. Não, porque não me chamou. Estou há dois dias, recorde. Dois dias sem ter que dar satisfação no RH. Olha aqui, vamos de beijos e abraços? Quero mandar um beijo para o Lopes e também para a esposa dele, a Rose, que está assistindo a gente todos os dias, participando, mandando mensagem, interagindo com as nossas informações. Beijo. Então ó, beijo para vocês, viu? Tudo de bom, casalzão, viu? Eu quero mandar um abraço especial para três pessoas. Conte. A Alice. A Alice está lá em Dracena. Mas está ouvindo a gente. Olha. A Luísa. A Luísa. Lulu. Beijo. A Lulu está famosa na escola. E também o Dani. Dani. Ó, outro beijo. Pronto, meu beijo. Para você, viu? E também para o meu amigo Ricardinho. O Ric... Gente, saudade do Ricardinho. Awww. Awww. Pergunta se ele está com saudade da gente. Não, não está. Bom, Mari, já falamos da promoção. Daqui a pouco tem mais... Tem mais... Tem mais... Tem mais o quê? Daqui a pouco tem a casa sua. Tem a promoção também. Pagar meu boleto. Estou vendo se tem boleto aqui. É que você pensei que você ia vir me furtar. Menina, furtaram um portão. É. Portão. Quando isso? Você sai de casa, fecha a porta, fecha o portão. O bandido foi lá e... Ó, um portão de quatro metros. Tá bom para você? Mas onde que a pessoa mora? Ninguém viu? Ninguém viu. Pior de tudo que ninguém viu. Daqui a pouco no Pulseira de Prata a gente explica para você. BBC Agora. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E nós vamos anunciar que a Verde Flora, nesse mês de junho, julho, ela vai estar com 50% de desconto em todas as plantas. Vai ser uma grande queima de estoque. Por quê? Porque a Verde Flora vai estar em novo endereço. Uma loja mais ampla e mais bonita para você, cliente e amigo. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Então vocês ouviram, 50% de desconto vai acontecer uma queima de estoque. Então tá esperando o quê? Vem pra Verde Flora! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. É muito emocionante e graças a Deus que tudo deu certo. Já bati na trave umas vezes aí e agora chegou o momento. Foi o momento, foi agora. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 40 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteios, 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, uma Fiat Toro. Isso mesmo, uma Toro zero quilômetro. MSCAP ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Fralda Mille Baby Giga, apenas R$ 59,99. Leite Ninho Fases 1+, 800 gramas, R$ 42,99. Lenço umedecido Mille Love Care, R$ 9,99. Pomada para assaduras Nistatina, só R$ 12,99. Peça já o seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue e faça seu orçamento. 3522-0498 ou WhatsApp 99977-2557. Arraiá de ofertas Lojas G. O melhor para o seu arraiá está aqui. Chapéu Brasília 8, guri ou texano junino, só R$ 9,99. Vestido de festa junina do P ao GG por R$ 44,99. Colete junino infantil, apenas R$ 44,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Arraiá de ofertas Lojas G. A gigante do celular. Agora tá na hora. O TVC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Tira as crianças da sala. Não, não tem imagens fortes. O meu medo é que a bandidagem roubem, furtem essa criançada. Não é possível. Segura essa TV. Rapaz, quando você pensa... Não, já furtaram de tudo. Celular, carro, rádio, bolsa. Que mais que rouba, senhor Ivan? Hã? Fios elétricos, né? Aí furtaram o transformador. Lembra lá atrás que furtaram aquele transformador gigante do poste? Furtaram, menino. Agora chega. Não tem mais. Agora acabou. Hã? Não, relógio de hidrômetro. Aí você fala assim, não, chega. Agora já acabou. Menino! Furtaram o portão. Furtaram o portão. Como assim, Israel? Macacos me mordam. Não acredito. Furtaram o portão. Já pensou que você chega em casa? Tchau, amor. Beijo, vou trabalhar. Aí quando você volta à noite, cadê? Cadê o meu portão? Sumiu. Olha o cumpadre lá, lá, ó. Passou. Não é um portãozinho piquititinho assim, não. Não. É um portãozão. Ô, diretor, você consegue colocar aqui na três? Então coloca. Imagina esse animal cavalar de grande porte. Ó o meu tamanho. Quatro metros. Quatro metros. Ó. Eu, hein? Eu, hein? É, meu amigo. Oi, se os tempos de uma três lagoas tranquilo e pacata, não perdoa nem o portão. Antônio Luiz, mais conhecido como Totó, conta pra gente. Pois é, Israel, é, a coisa tá feia, viu? Tão roubando até portão. Olha só o nível que se atingiu de criminalidade. É, um homem de 43 anos, ele teve o portão, um portão grande, viu? De quatro por dois metros, furtado. O caso aconteceu na rua Marechal Deodoro da Fonseca, no Santos Dumont e aqui em Três Lagoas. E, de acordo com o registro policial, a vítima registrou o caso na terceira delegacia de polícia civil. O homem relatou que possui um terreno baldio e foi trocar o portão onde ele deixou o antigo dentro desse local. De acordo com o registro policial, a vítima relatou que o terreno é fechado e, posteriormente, veio anunciar, então, a venda do antigo portão. Na manhã de domingo, ao chegar ao local, pra mostrar pro comprador, ele ia fazer um dinheirinho, é lógico, com o portão antigo, constatou que tinham roubado o portão. O caso está registrado na terceira delegacia de polícia civil como furto, até portão, né? Meu Deus, e agora? Ninguém viu. Até porque, se a pessoa visse... Ué, pode ser o... como que é o nome do profissional que faz portão, dona Mari Verdade? O serralheiro? De repente, era o serralheiro que estava levando o portão embora, levou pra instalar. Quem que vai imaginar que o cara estava roubando um portão? Quem? Pagou. O dono pagou, dona Mari. A dona Mari está perguntando se o dono pagou o portão. Lógico que ele pagou, é dele? Ai, dona Mari. Ai, Jesus Cristo. Vou até ligar agora lá, o pessoal. O portão está aí, o portão está aí, casa? Vizinho, cuida do meu portão. Já pensou se vira moda esse negócio de furtar portão? Atenção, olha o portão da dona Mari. É de grife. É de boutique. O portão dela é de boutique, tá? Mentira, brincadeira. Não é de boutique, não. Gente, a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Corpus Christi e casos de embriaguez ao volante lideraram o ranking das ocorrências aqui na BR-262 e também na 158. Confira. Bom dia a todos. Tivemos um feriado tranquilo. Mais de 400 testes de estilômetro foram efetuados. Três pessoas que haviam ingerido bebidas alcoólicas foram notificadas, mais quatro por recusa. Tivemos cerca de 15 veículos apreendidos e cerca de 400 imagens de radar. No perímetro rural foi tranquilo a fiscalização, não tivemos nenhum incidente, apenas um acidente ocorrido aqui próximo ao Cristo, entre um veículo de passeio e uma motocicleta que teve lesões leves ali no condutor da Honda, né, da motocicleta. Agora, inspetor, nós saímos de um feriado prolongado, já estamos de novo às vésperas de um outro feriado, mas esse é mais tranquilo porque é um feriado municipal, a Polícia Rodoviária continua intensificando serviços aí nas rodovias federais? Isso, vamos continuar fiscalizando, principalmente agora com o período de festividades. Nós vamos estar colocando equipe extra do dia 14 ao dia 18, principalmente num período noturno, para garantir ali a segurança, a integridade de todos aqueles que estarão se locomovendo aqui pelas nossas rodovias, principalmente no perímetro urbano, devido aos eventos que estarão ocorrendo nesse feriado aí municipal aqui na nossa cidade. Agora, inspetor, a Avenida Ranufo Marques Leal é uma avenida no perímetro urbano, no entanto, ela ainda é considerada ali a BR-262, já que ela contorna e as pessoas acabam fazendo um equívoco, né? Realmente precisa ter o cuidado nessa parte, nesse perímetro urbano. Isso, nós estamos com atenção dobrada ali nesse período, devido aos eventos que estarão ocorrendo ali, próximo ao quilômetro 7, ali na Expo 2023. A nossa missão é garantir a integridade, a segurança de todos aqueles que estarão trafegando e aqueles também que estarão participando dessas festividades, é garantir ali a segurança de todos. Recomendações para quem for pegar a estrada, continuam sempre as mesmas? Isso, obedeça a sinalização, bebê não dirija, atento às ultrapassagens e principalmente aos pedestres, né? E teremos muitos pedestres ali próximo à exposição, então a atenção é redobrada ali com eles ali para garantir a segurança de todos. Bom, no fator climático, semana é marcada por mudança na temperatura, frio, serração, conduzir veículos com farol aceso, motocicletas também e redobrar a atenção. Isso, aos cuidados necessários, a manutenção do veículo, principalmente na questão de iluminação, que é essencial para que possa ser visto e também o síndrome de segurança é obrigatório, né? Em toda a rodovia, perímetro urbano, zona rural, nós estamos atentos aí a esses cuidados para que todos possam aí estarem de acordo com a legislação. Você pode ir para o rancho, para a chácara, para o sítio, festar, curtir, extravasar à vontade, inclusive para as pessoas que querem, que gostam de ingerir bebida alcoólica, pode beber até cair. Ai. Pode, mas fica lá. Lá, tem que ficar lá. Se precisar sair, peça para quem não bebeu, peça motorista de aplicativo, peça táxi, mas não dirija, não pilote. Ah, não é porque... Nossa, quer dizer, então, por causa da multa? Não, não é por isso não. Também a multa, né? Mas é para não colocar a tua vida em risco, principalmente de terceiros. A Ranufo Marques Leal, ela é a extensão da rodovia BR-262. E o que teve? E é mais agora essa semana que tem festa? Então, gente, calma. Vá de motorista de aplicativo, vá de táxi. Eu tenho certeza que você vai fazer economia. Lá isso aí é muito mais barato do que você ir para as festas, encher a cabeça de cachaça e pegar o carro. Mas, ó, muito mais barato. Mas muito mais barato. Diretor, oi. Olha eu aqui. Não, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, diretor. Ó. Sabe o que eu quero falar com você? Golpe. Estelionato. Estava com saudade já. Brincadeira, calma. Segura a emoção. Dessa vez, é aquele mesmo gol. É aquele mesmo gol. Alô? Mãe? Bernardo é você. É, mãe. É o Bernardo. Paulo é você. É, mãe. É o Paulo. Tem como se ela mandar 850 reais? Só que dessa vez. Só que dessa vez. O final foi diferente. É. Deixa o Antônio Luiz. Pode cantar isso. Aleluia. Hoje é dia santo mesmo. Aleluia. Quem conta pra gente é ele, o Antônio Luiz, vírgula, vulgo, totó. Pois é, dessa vez, Israel, vou falar de uma pessoa que não caiu no golpe. Eu acredito que por tantas coisas que estão sendo divulgadas na mídia sobre esses golpes que estão aplicando através do celular, através de WhatsApp, essa senhora de 68 anos, ela foi mais esperta que os golpistas e não caiu no golpe da ligação do falso filho. É isso mesmo. Ela compareceu, inclusive, na terceira delegacia de polícia civil, relatando que, segunda-feira, uma pessoa, se passando supostamente pelo seu filho, de nome Luiz, estava solicitando aí R$ 875,00, dizendo que precisava que sua mãe realizasse essa transferência desse valor, porque ele tinha vendido, ele ia comprar alguns equipamentos e estava sem o dinheiro e precisava desse dinheiro. Essa senhora, de 68 anos, percebeu que se tratava de uma tentativa de estelionato e se dirigiu à unidade policial. Ainda bem, muito boa a atitude. Realmente, se você receber uma ligação estranha, certifique-se que realmente é um falso, é uma comunicação falsa e entre em contato com a polícia. Esses miliantes vão ter o que merecem. Muito bem, parabéns para essa senhora que teve coragem de não cair no golpe desse salafário. Gente, foi adiado novamente o júri popular do caso que envolve o agente penitenciário Edgar Cardoso, acusado de matar a própria esposa, Joelma de Oliveira. O crime aconteceu em 2011. A repórter Renata Pardo traz mais detalhes. Doze anos depois, o caso que envolve o agente penitenciário Edgar Cardoso e sua esposa, a vítima, Joelma Oliveira, continua sem solução. O júri popular foi adiado a pedido do Ministério Público e também da defesa do agente. O crime aconteceu em 2011 e chocou toda a população de Três Lagoas. O agente é o principal suspeito do assassinato de Joelma, que foi morta a três tiros na porta de sua casa. Ele é suspeito de contratar um pistoleiro para a realização do crime. Sandra Marques, sua amante na época, também irá a júri popular. O agente ficou preso em 2012, mas conseguiu responder em liberdade. Então, essas são as informações do crime que, após 12 anos, continua sem solução. E eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Renata, pela informação. Gente, no próximo bloco tem A Casa É Sua. Não sai daí, não. BBC Agora Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru 2543, Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue e faça seu orçamento 35220498 ou WhatsApp 999772557. Lojas Mariano, a loja da sua família. Tudo para o seu dia a dia. Artigos de utilidades, porcelanas, vidros, decorações, brinquedos, papelaria, ferramentas, setor para pets e até maquiagens e fantasias. Peça do conforto da sua casa. WhatsApp 99268-6751. Avenida Antônio Trajano 582. Lojas Mariano, a loja da sua família. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. É muito emocionante e graças a Deus que tudo deu certo. Já bati na trave umas vezes aí e agora chegou o momento. Foi o momento, foi agora. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 40 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteios, 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, uma Fiat Toro. Isso mesmo, uma Toro zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Fralda Mili Baby Giga, apenas R$ 59,99. Leite Ninho Fases 1+, 800 gramas, R$ 42,99. Lenço umedecido Mili Love Care, R$ 9,99. Pomada para assaduras Nistatina, só R$ 12,99. Peça já o seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do A Casa é Sua. A Casa é Sua, A Casa é Sua. Apoio, Verde Flora e Garden Flora. Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. Estamos de volta com A Casa é Sua. Ai, ai. Gente, olha só, como nós sempre falamos o A Casa é Sua, nós falamos de moda, gastronomia, saúde e também esporte. Opa! E hoje nós vamos conhecer a Amanda Santiago, campeã pela segunda vez no Campeonato Estadual de Fisiculturismo na modalidade Wellness. Acompanhe. Acompanhe. Mulher, empresária, esposa, atleta e em breve, educadora física. Amanda Moreno Santiago da Costa tem 30 anos e sempre gostou de cuidar da saúde. Em 2015, ela ganhou em primeiro lugar no Campeonato Estadual de Fisiculturismo. E agora, mais uma vez, ela representa a Três Lagoas no primeiro lugar. E é com muito orgulho que o A Casa Sua de hoje começa falando com essa maravilhosa, que é a Amanda Santiago. Gente, ela é campeã estadual 2023 do fisiculturismo feminino. Amanda, conta pra gente, como que é participar desse campeonato? O campeonato, na verdade, eu falo que é com nós mesmos, né? Porque a gente, com nós, tirando todas as dificuldades diárias e lá é só o gran finale, né? Pra você mostrar o seu trabalho que você fez durante todo esse período e mostrando para o público como é desafiador, mas com muitas possibilidades de várias pessoas estarem participando. Eu fui campeã da categoria Wellness, até 1,58m e me consagrei campeã pela segunda vez. Amanda, e fala pra gente, qual que é a sua rotina, né? A sua rotina de alimentação, de treino, quantas vezes ao dia? A rotina pra um campeonato de fisiculturismo, ela já é mais acirrada. É necessário pesar até o sal. Sal, quantidade de água diária, quantidade de exercícios e a rotina de treino é muito bem intensa. E antes do campeonato, a gente já leva uma rotina, já esse lifestyle, né? Que a gente já faz de cuidar do corpo, da alimentação, mas pro campeonato ela é muito mais complexa. Que bacana. E fala um pouco do campeonato pra gente. Ele acontece uma vez ao ano? Quem que pode participar? Ele é liberado pra qualquer um. Quem gostaria de se desafiar, dominar a sua própria mente e ver o quão são capazes, tá liberado. E ele acontece no estado uma vez ao ano. E aí os campeões das categorias ganham a vaga para disputar o brasileiro, onde todos os estados, todos os campeões de todos os estados participam. O campeonato faz a avaliação da simetria, proporção, volume e definição dos músculos. Mas na modalidade feminina, os glúteos são os mais avaliados. Na verdade é um contexto geral de assimetria do corpo. Nada pode estar muito além e muito menos. E aí então o contexto é da simetria, mas a parte que eles mais avaliam é a parte dos glúteos. Que é onde é mais visto o trabalho, onde foi feito durante toda a preparação. Então a rotina de treinos é mais desenvolvida para a parte do glúteo. Há fatores genéticos das meninas terem já essa parte do músculo bem desenvolvida. E para quem não tem ou que almeja e deseja, eu vou estar mostrando para vocês qual é essa rotina, como a gente consegue deixar o bumbum bem bonito, bem empinado, bem arredondado, para que na fase do campeonato ele seja demonstrado o quanto o trabalho foi desenvolvido ali. Então ó, bora lá saber porque isso muito nos interessa, não é mesmo? Rafael é o esposo e treinador da Amanda. Além de prepará-la para o campeonato, ele também competiu e ficou em segundo lugar. Então é uma rotina bem pesada, né? Eu, além de ser educador físico, eu curso nutrição, estou finalizando, é o último ano de nutrição. Então a gente está com muita demanda, tanto da parte de gestão empresarial, e daí a gente pegou, assumiu mais esse desafio, né? De estar competindo, de estar participando em alto nível, né? Porque é um campeonato que exige alta performance. Então assim, a gente se propôs faltando três meses para o campeonato. E ao longo desses três meses a gente elaborou uma rotina de treinos para ela. Para mim, eu tenho um treinador que me treinou, porque eu preferi deixar isso por conta dele, para mim ficar totalmente focado nela e no outro atleta meu que foi competir também. Então é bem desafiador a questão da gente lidar com tudo isso e ainda toda a rotina de atleta, de treinos intensos, cards, chega a gente fazer dois cards por dia. Mas a gente colocou tudo no plano, foi leve, foi tranquilo e a gente conseguiu executar isso tudo com muita garra e deu tudo certo. Olha, aproveitando que eu estou aqui com você, você sabe que tem muita mulherada, né? Que tem esse sonho, mas ainda acredita que não é capaz. Manda um recadinho para elas. Vocês são capazes sim. De todos os sonhos que vocês almejam, vocês são. Eu era bem gordinha, eu consegui dominar minha mente e eu tenho certeza que qualquer uma de nós conseguimos. Olha só, gente. Então é um orgulho muito grande para nós, mulheres, três lagoenses, ter uma mulher dessa nos representando neste campeonato. Amanda, muito obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade e tenho fé que todas as mulheres que também desejam se desafiar vão conseguir também. Com certeza. E desde já, nós desejamos boa sorte para os próximos campeonatos. Muito obrigada. Parabéns para a Amanda e também para o técnico, né? O professor lá, o Rafael, que cuida aí da atleta. Gente, e no fim do inverno, o período mais seco do ano é que as flores dos IPs desabrocham em várias regiões do país e também aqui na nossa região, o centro-oeste. Mas aqui em Três Lagos já é possível ver o colorido em meio ao verde das matas em cada esquina da cidade. Ou a época em que os Três Lagoenses andam pelas ruas e os olhos se enchem de muita beleza e cor. Já é possível ver a floração dos IPs, atualmente os rosas. O professor de Biologia com especialização na área de Botânica da UFMS, Climbier Ferreira, explicou sobre esse período de temporada dos IPs. Então, aqui no Brasil nós temos diversas espécies nativas de IP. Então, temos IP branco e vários IPs amarelos e vários IPs rosas ou roxos, né? Então, agora, a maioria dos IPs, na verdade, eles florescem de julho até mais ou menos o mês de outubro, novembro. Porém, tem alguns IPs que realmente, naturalmente, têm a florada antecipada começando a partir de maio. Que são esses IP rosas? É, sim. Principalmente algumas dessas espécies de IP rosa, né? Desses que as inflorescentes parecem umas grandes bolas, assim, de flores, realmente começam a florescer um pouco mais cedo que os outros. E mesmo que essas flores apareçam anualmente, não há como não se animar e fazer uma foto para registrar o momento. Segundo o professor da UFMS, essa é uma árvore nativa do cerrado e se adapta bem ao clima do centro-oeste. Todas essas espécies de IP que a gente vê naturalmente, assim, na cidade, na arborização urbana, são espécies realmente nativas do Brasil. Então, por conta disso, muitas delas são realmente espécies do cerrado e são bem adaptadas para o clima da cidade, da região. Então, são espécies interessantes, realmente, da gente ter florido, né, durante o ano, boa parte do ano e de ter plantado na frente de casa. O maior problema dos IPs, como a arborização urbana, é que parte do ano ele perde as folhas, então não vai ter a sombra ali na frente de casa o ano todo. É mais um período de beleza mesmo, né? É, então, um ano você conta com a sombra, né, uma parte do ano você conta com a sombra e uma parte do ano você vai contar com aquela floração que realmente enche os olhos da gente. Por ser uma planta que se adapta bem ao clima da região, o professor da UFMS explica que é recomendado o plantio nos quintais também, já que a raiz não prejudica o imóvel. A maioria das espécies de IP, assim, as raízes em si não dão problemas, como espécies, por exemplo, de figueiras, que costumam dar problema de encanamento, de quebra-calçada. Os IPs, tradicionalmente, não têm esse problema. Então, nessa questão, não é um problema. O maior problema, talvez, seja se tiver fiação próxima, então vai ter que fazer uma poda controlada ali, não afetando muito a planta, mas podendo desviar ela dos fios. Trimbiê ressalta que Três Lagoas é uma cidade que tem boa arborização e que os IPs poderiam ser boa opção para o poder público investir, mas o plantio nas vias públicas. Ah, eu acho que com certeza, das opções que a gente tem comumente plantadas, o IP é das melhores, porque é realmente adaptada ao clima da região. Enquanto, muitas vezes, a gente tem plantas como o Flamboiã, que não é nativa do Brasil, ou, às vezes, a Munguba, que não é nativa do Cerrado. Então, tem árvores que são plantadas na cidade e não são nativas da região. Então, entre elas, eu prefiro que plante o IP, que realmente é adaptado aqui ao clima da cidade. Lojas Mariano, a loja da sua família. Tudo para o seu dia a dia. Artigos de utilidades, porcelanas, vidros, decorações, brinquedos, papelaria, ferramentas, setor para pets e até maquiagens e fantasias. Peça do conforto da sua casa. WhatsApp, 99268-6751. Avenida Antônio Trajano, 582. Lojas Mariano, a loja da sua família. Eu procurei a Vanja para a gente ver locação. Eu pensava no imóvel. Eu precisava de um imóvel para a locação, para aumentar a minha clínica. E a minha intenção inicial era a locação. O que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento. Ela fez com que isso ficasse, se tornasse possível. E aí aquilo que seria aluguel, virou algo próprio para a clínica. O primeiro símbolo, né? O cuidado com o que é a clínica. Você fez algo se tornar mais do que real. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande, comprando o MSCAP. É muito emocionante e graças a Deus que tudo deu certo. Já bati na trave umas vezes aí e agora chegou o momento. Foi o momento, foi agora. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o Sebo. No Super Giro, 40 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteios, 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, uma Fiat Toro. Isso mesmo, uma Toro zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Fralda Mili Baby Giga, apenas R$ 59,99. Leite Ninho Fases 1+, 800 gramas, R$ 42,99. Lenço umedecido Mili Love Care, R$ 9,99. Pomada para assaduras Nistatina, só R$ 12,99. Peça já o seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. Agora tá na hora, o TBC agora. Tá na hora de faturar prêmios. TBC agora. Já, ah, ah, estão falando de... Cofre dinheiro, R$ 420. Tendências de cores para este inverno e a Mari já tá... Faz assim, querida, para essas mulheres verem. Ah, você vai falar... Nossa, se eu senti... Tendo filho, eu sou casado com mulher, tem duas filhas. O homem tem que saber. Se o RH não chamar hoje, não chama mais. Não chama... Olha, tá vendo? Quando você quer ser gentil, educado, a peste. É sim. A peste. É sim. Vai pra lá então e eu vou ficar aqui. Olha aqui. Ó. 0, 9, 0. Ó. Se eu pegar, se eu ver... É igual mãe. Algum comentário. 50, 50, eu vou desligar essa TV. Não. Se eu pegar o 50, 50, eu desligo essa TV. Não é possível. Não, Israel. Sabe por quê? Porque pode ser pessoas que ainda não sabem que a gente deu essas três dicas. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Entendeu? 0, 9, 0. Calma, calma e seus ânimos. Vai. Vai dar tudo certo. Oferecimento... Lojas Mariana. Gente, tudo pra sua casa. A minha voz fica igual a voz do Beto Silva, assim? Oh, amor. Eu tento... Não, igual a propaganda. Não, não fica? Oh, meu amigo. Fala, oferecimento... Lojas. Não, do Beto é assim, ó. Lojas Mariana. Quem escuta o Beto Silva na Band FM, responde aí. Responde aí. Vou pedir pra Tati Moraes fazer. Aí, aí... Oferecimento... Lojas Mariana. Ó. Hã? Meu diretor. Vamos ver. Chama a vinheta. Vamos ver. Agora tá na hora. TBC agora. Tá na hora de abrir o cofre. Oferecimento Lojas Mariana. A loja da sua família. TBC agora. Você viu que aquela voz é do Fernando. Essa voz aí, essa voz eu queria fazer. Quando você fala assim, oferecimento, fala. Oferecimento... Lojas Mariano. Não fica? Meu diretor, faz um favorzinho. Não é parecido, não é? Eu não quis dizer que fica igual. Não tem como chegar a voz do Beto. Diretor. Fala assim, se fica aparecendo essas vozes de locutor. Diretor, faz um favorzinho. Só abre o microfone da Tatiane Moraes. Faz. Só pra ela falar Lojas Mariana. Pode ser? Dá. Com vocês, oferecimento Lojas Mariano. Olha aí, você tá vendo? Eu não quis dizer que ia ser igual, mas nesse timbre comercial. Vai, dona Mariana. Beijo, Tati. Bora, gente. Bora então aqui. Vai, a Mariana. Pro nosso sorteio. Tá vendo? Eu, depois eu tenho que ir lá. Quero saber. Olha, Jesus. Escolhe três pessoas. Jesus, cuida de mim. Tá aqui, né? Tá aqui só. Tem gente que manda uma borboletinha. Adivinha onde eu já botei meu olho ali, ó. Aqui, ó. Na Maísa. Ó, final 3422. No, é o bairro. 0808. Ô, Maísa, não dá, né? 08. Deixa aqui, diretor, por favor. Coloca aqui. Coloca na tela. Na tela, tô dando a dica pra você que tá na Cultura FM. De repente, a Maísa tá ouvindo no rádio, ela não tem culpa, né? É. Mas aqui na tela tá aí as dicas, ó. Os três dígitos. 090. Tá bom? Querida. Ó, vamos aqui então na Valdete. Valdete. Valendo. A Valdete. Valendo. O final do telefone é 5855. O bairro é o... Nu. Nu. E ela colocou 0901. Bora lá, valendo. Bora, quero ver. 0. Oi. 9. Agora. 0. 1. 1. Atenção. Errou! Eu já nem lembro mais quais foram os números que saíram ontem. Já, ó, meu cérebro já bugou aqui. Vamos já escolher outra. Vamos aqui na... Fabiana Jesus. Valendo pra Fabiana Jesus. Fabiana Jesus, final do telefone, 7255. Ai. Jardim Progresso. Ai. 09. Fala aí o outro. Não, fala você. Eu já não quero mais nem falar. 0920. Quer que pera, pra digitar? Não! Não, calma. Fabiana, não foi dessa vez. É 090 alguma coisa, tá? Israel, você tá muito sem paciência hoje. Não consegui, né? Vamos aqui, olha. Vamos ver a Cláudia Garcia. Eu tô pra ter um ataque cardíaco aqui, você vem pedir paciência. Cláudia Garcia, 6797, é o final do telefone dela. Bairro Jardim das Violetas, 0909. Valendo! 0. 0. 9. 0. 0. 9. Atenção. Ai, não acredito! Tenha paciência, Mari, tenha paciência. Eu não acredito, mãe. Não acredito. Eu tô pra ter um ataque cardíaco, chama o Samuco. Vai, Mari. Tá chegando, vai. Ô, diretor, dá uma mexidinha aí, pode? Pode. Dá uma mexidinha aí. Basta ele querer. Aí, vamos ver, tá bom. Vamos ver aqui. Parou. Gleice Abreu. 9353, Jardim das Américas, 09, 06. Valendo! Será? Será? 0, 9. Vai, Israel. Vai! 0, 9. 0, 6. Atenção. Abreu! 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 Talão! Gente! Abriu o cofre! Gleice Abreu. A Gleice Abreu. Abriu o cofre. Acaba de levar 420 reais. Gleice Abreu. Olha só, presta atenção. Presta atenção. Opa. Gleice Abreu abriu o cofre. Abriu. Abriu. Parabéns, Gleice. Você levou 420 reais da promoção. Aff, Maria. Graças a Deus. Que dia que é hoje? Eu não aguento mais esse bloco mais, não, gente. Hoje é dia de Santo Antônio. Ela vai fazer uma festa junina pra gente. E a gente vai. Olha aí. Olha aí. Olha a gente aí no forró do bom. É o forró do bom. É o forró do bom. Gleice Abreu, você levou 420 reais pra sua casa. 420 reais. A Gleice Abreu, que mora lá no Jardim das Américas. 0906? 0906 era a senha para abrir o cofre. E olha, nós vamos entrar em contato com o Luiz da Lojas Mariana. Já, já vamos te ligar. A gente vai ver se ele vem na sexta, se ele vem amanhã. E a gente liga aí pra poder agendar com você. Se ele vier, tem que vir aqui. Exatamente. Tem que vir aqui. Será que a Gleice participou mais vezes? Mais vezes. Diretor, sobe aí. Será que ela participou? Vem, dona Mari. Nosso tempo já acabou. Ah, é? Então tá. Gleice Abreu do Jardim das Américas. Quem conhece a Gleice Abreu do Jardim das Américas? Já liga pra Gleice. Liga, manda o WhatsApp e pode falar pra ela que hoje tem, ou se tem, porque ela acaba de ganhar 420 reais da promoção cofre. Me dê. Gleice, mito. Lojas Mariano. Lojas Mariano. Alô, voz de caro. Gleice, ó, agora você aproveita. Ó, você tem 420 reais. Você passa lá na Lojas Mariano, compra um presente pra mim e pro Israel, entendeu? Lá na Lojas Mariano. E aí você vem aqui nos entregar. Nossa, ainda pedi um presente pra você. Não tô falando, não, tô quieto. Gleice, parabéns. Chegamos ao final de mais um programa TVC. Amanhã, tudo de novo. Ô, diretor, amanhã a gente volta com quantos no cofre? 100, 200, 100. Surpresa. É, gosta, né? Ai, meu Deus, aja coração de novo. Lavar eu no meu chá de maracujá pra suportar tudo de novo. Suquim de murucujá. Tudo de novo. Gente, obrigado. Forte beijo. Amanhã, quarta-feira, véspera de feriado. A gente tá aqui novamente com mais um TVC Agora. Beijo pra vocês e ó, até amanhã. Tchau. Bom descanso. Obrigada. O TVC Agora. Apoio Lojas G. A gigante do seu lar. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD 7 Pharma. Sinônimo de economia e qualidade. Van Jamelo. Aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limpe. José Amilcar Congrupa Stos 801. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. O TVC Agora. Mundo das Tintas. 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 Obrigado.